O primeiro sistema antifraude de vinhos do mundo. Quer saber qual é? Mas antes, me segue aí. Olha, esse aqui é um vinho espanhol que tem uma redinha. Você já deve ter visto isso. Isso aqui foi criado para evitar fraude nos vinhos que estavam ficando muito famosos. Então, quando tinha essa redinha e ela não estava machucada, não estava aberta, como essa daqui, significava que o vinho era original. Não tinham mexido no vinho, não tinham colocado outro aqui dentro. Legal, né? Hoje, claro, existem outras técnicas mais modernas. E olha, para você tirar a redinha, eu vou te ensinar aqui como é que você faz. Você pode, obviamente, se você quiser, você pode cortar. Não tem problema. Mais uma forma é você afrouxar aqui na parte de baixo, você gira um pouco aqui, aí ele vai soltar um pouquinho e você pode abaixar essa redinha até o ombro aqui, olha. Você deixa, você ainda mantém e você pode depois girar aqui, olha. Você gira de novo, amarra ela, prende ela, aí você vai ter o vinho, você vai poder abrir o vinho e vai continuar com a sua redinha aqui. Aliás, esse aqui é um belo vinho espanhol, muito vendido aqui no Brasil, e não é para menos, porque é um bom vinho. Porque esse aqui é o anciano, esse aqui é um tempranilho, criança, com três anos de envelhecimento. Ou seja, é um vinho mais complexo, um vinho mais intenso, mais encorpado, que certamente vai muito bem com uma carne. Esse aqui você encontra na Evino, se você quiser. E olha, a gente tem um cupom de desconto para você, se você quiser comprar vinhos. Você pode encontrar esse cupom, tanto nas minhas redes aí, quando a gente fala com os alunos, com os nossos alunos dos cursos, mas também na nossa confraria, que é a Confraria Vinhos de Corte. Essa confraria, mensalmente, a gente tem novas ofertas e você vai ter sempre cupons de desconto até melhores do que a gente encontra por aí. Então você, se você gosta de comprar bons vinhos e com preços legais, você precisa assinar a confraria, viu? Eu vou agora abrir o meu vinho com redinha.